Boa noite, senhores e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma super live desse curso que eu sou apaixonado. Quero saber de vocês aí se estão me ouvindo, se já estou ao vivo, me fala como é que está a imagem, o áudio, se eu estou bonito. Conta para mim, dá uma boa noite, me fala de onde você é, de onde você está falando, que eu já vou agora convidar vocês para curtirem, compartilharem e falar aqui comigo no chat. Oi Ana Paula, seja muito bem-vinda, obrigado pelo retorno, perfeito, sou vocês. Vou dar uma boa noite para todo mundo que manda mensagem agora no chat. A Salete falou que está me ouvindo bem, que a imagem está ótima, muito bem. Oi Graziella Almeida, boa noite, chegou na hora certa, chegou no momento de compartilhar. Oi Edjane, Edjane falando que é do grupo. Ah, Edjane, todo mundo já conhece a Edjane, famosa aqui nas lives. Boa noite, seja muito bem-vinda, Edjane. Milena, seja muito bem-vinda, meu amor. Geiselena de João Pessoa, seja bem-vinda. Darlane S. Gonçalves, bem-vinda, meu amor, seja muito bem-vinda e boa noite. Oi Ana Dilce, e uma boa noite. Rosicléia Martins já sintonizou a nossa live. Beijo, maninha. Deixa eu ver aqui mais. Lúcia Salles, bem-vinda. América Rodrigues, seja muito bem-vinda. Luciana Silva. Lilian, boa noite. Obrigado pelo retorno. Mari Kifai, seja muito bem-vinda. Oi Valdirene Serqueira, bem-vinda. Gediane Martins, boa noite, bem-vinda. Sempre ligadinha aqui na live comigo, gente. Oi Elaine Nunes, seja muito bem-vinda. Um oi especial para José Henrique. Beijo, meu nego. Titi te ama, viu? Saudade de você. Jennifer Lima, bem-vinda. Que bom ter você aqui comigo. Oi Ana Cláudia Souza, já tá por aqui. Seja muito bem-vinda. Rosana Martins, é Martins, é da minha família. É parente, viu ela? Pode ter certeza. Quem mais tá aqui com a gente? A América, América Rodrigues. Ela é de Jaguara, Jaguara Sul, Minas Gerais. Bem-vinda. Paula Braga, beijo, boa noite, gente. A Paula. A Paula, além dela fazer um cinema na casa dela, ela hoje se arrumou, fez chapinha, se produziu toda para a nossa live, gente. Isso sim, a telespectadora é amiga, é fã, é uma aluna exemplar. Oi. Ah, que mais? Rosiclé botou kkk, Gediane botou kkk, risinhos, corações. Paula Braga, ele não vai te dar oi. Vou sim, viu? Paula é especial demais. Beijo, Paula. Beijo também pro maridão da Paula, companheiraço, tá sempre juntinho. Ele monta lá o cinema pra assistir as lives. Beijo pra ele também. Natália Pistori, bem-vinda. Gabriel Soares, boa noite, Gabriel. Faz bem, viu? Estar na live, dando audiência. Curtindo e compartilhando, viu, senhor? Lilia já botou a hashtag sou maravilhita. Eu vou até colocar aqui que eu havia esquecido, gente, dessa hashtag. Espera que eu vou botar aqui. Hashtag sou maravilhita. Gente, vocês não existem. Acho que é assim, né? Cadê? Ah, isso é maravilhita. Ai, gente, vocês são demais, viu? Essa hashtag aí é uma patente da, acho que é da Ediane, viu? Ela que criou essa patente, disse que ia cobrar pra quem usasse. Oi, Flávia Rocha, boa noite, boa noite, bem-vinda. Obrigado pelo carinho, América Rodrigues. Passou perfume? Passei, Milena. Tá cheirando aí? Boa noite, cheiroso. Oi, socorro. Marivone, boa noite. Tá me cansando, amo. Gente, acho que deu uma pulada aqui nos comentários. Oi, Anderson Matheus, beijo pro meu primo que tá me auxiliando aqui nas lives, sempre juntinho. Obrigadão, viu, primo? Joseliane Balocchi, seja muito bem-vinda. Mariana Portela, boa noite. A Valdirine também colocou a hashtag maravilhita. Regina Santos Reis, vou fazer, vou, voltei a fazer os bichinhos de feltro. Você me fez apaixonar de novo por essa arte. Que bom, Regina. Feltro é bom demais, gente. Feltro é maravilhoso. Oi, Ana Isabel, eu queria muito, sabe? Ter 48 horas um dia pra mexer com o feltro o dia todinho. É muito bom, gente. Cortar, costurar, encher. Ver a peça pronta quando a gente termina. Eu não sei se você é de casa, mas assim, todo o processo de produção é gostosa. Mas finalizar e olhar pra peça pronta, sabe? Eu acho que a gente fica olhando pra um filho da gente. É um filho que a gente fez. aqui em casa, toda peça, quando eu termino, eu corro pra mostrar pra minha prima, pra Gabriel, pra eles verem a criação. Eles acompanharam cada evolução de cada peça, de cada chaveirinho, de cada criação, de cada pontinho que eu ia fazendo, que eu ia criando, cada peça minha. E é muito bom chegar hoje e ver esse resultado. Olha aqui, gente. Esse aqui, eu acho que foi a peça mais amada de todo curso. Eu acho, né? Todas as outras estão maravilhosas, mas nas postagens lá do Instagram, gente, essa aqui do Guaxinim, chegou a mais de 50 mil pessoas. A foto, o post que eu fiz dele. Já pensou, gente? O meu Instagram só tem 18k. Só tem não. Graças a Deus que tem 18k de seguidores, mas eu falei nesse sentido que comparado a 50 mil pessoas que viram, curtiram ou comentaram lá, interagiram comigo na publicação do Guaxinim. Então eu acho que essa foi a peça, assim, que arrebatou todos os corações. Então é muito, muito gostoso. Vamos ver quem mais chegou aqui comigo. Isabel Carvalho, bem-vinda. Essa é a segunda que mais amo. Olá, Neide, bem-vinda. Raquel Pires, seja muito bem-vinda. Maria Madalena chegou, seja muito bem-vinda. Margarete, sempre juntinha lá no grupo. Oi, Garete, seja muito bem-vinda. A patente da hashtag não é de nenhuma de vocês, é de alguém que está no grupo há mais tempo que vocês. Oi, Antônia Sobral, seja muito bem-vinda. Ela amou a turminha. Um bichinho mais lindo que o outro. Oi, Luciana Silva, seja muito bem-vinda. Diana, Diana Neira, buenas tardes. Saludo de Bogotá, lá na Colômbia. Beijo especial, gente. Eu sempre falo isso aqui nas lives. Um beijo bem especial para todas as artesãs de fora do Brasil que me seguem, que acompanham o meu trabalho, que compram os meus cursos. Eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração enorme por todas vocês. Beijo para todas as artesãs da Colômbia, Peru, Chile, México, que está sempre ali comigo, adquirindo os projetos e interagindo lá no Instagram. Oi, Marinei, seja muito bem-vinda. Vamos começar? Hoje a peça é uma peça mais complexa, eu acho. Não é tão complexa, mas fazer o cogumelo em 3D talvez dê um pouco mais de trabalhinho do que as demais peças. Mas não sei, talvez também a base do esquilo também tenha sido um pouco mais complexa também, fazer a base. Mas é super tranquilo. Vou botar aqui a câmera de cima para a gente ver agora todo o passo a passo. Quero lembrar a vocês, a quem está aqui na live, que ainda não adquiriu o curso, gente, ia ser até hoje, né? Um preço promocional. Mas como a gente ainda tem mais uma aula, que vai ser amanhã, então eu vou estender até amanhã o valor promocional de pré-venda, R$12,90 PIX, R$14,90 PayPal ou cartão de crédito, tá bom? Então quem ainda não adquiriu, corre aqui no link da descrição para adquirir. Aqui no link da descrição do vídeo, da live, você pode contar também alguns parceiros que colaboram com esse momento, tá bom? Então, vocês podem ir lá que vai ter a Handicola, tem o link das redes sociais da Handicola, as melhores colas. Eu uso a pistola, cola quente, cola de silicone. Matheus, depois coloca aqui o que eu vou ver, tá? O comentário. Pode deixar aí fixado o comentário. Vocês podem também ir lá no link da descrição. Lá na descrição tem o link da Cantinho da Rô, que é de lá que eu uso os corantes. Então, quem quiser adquirir corante lá, também tem um cupom de desconto para vocês lá no Cantinho da Rô. E os recortes das florzinhas, das folhinhas deste curso, você pode encontrar lá na recortados.santos, tá bom? No próximo curso, vocês vão ter uma surpresinha em relação aos recortes a laser. Algumas meninas lá do grupo já sabem qual é essa novidade, mas eu só vou contar para geral no próximo curso, tá bom? Então, vamos lá. A Margarete falou assim, eu tô sofrendo com o carrinho do porco espinho. A perna do carrinho tá mole. Margarete, tenta tirar o pezinho, limpar ali o paraná, recorta um pouquinho o feltro da borda do palitinho, coloque cola, tente outros tipos de cola, cola quente e tente segurar bem para secar, tá bom? Se você ainda não conseguir, me chama no Instagram, que a gente resolve lá. dou umas dicas para você, ok? Aí. Bom, nós vamos começar o nosso guaxinim pelo cogumelo, tá bom? Então, a parte de cima do cogumelo. Deixa eu pegar assim, para poder ver melhor. O nosso cogumelo, ele é composto por quatro partes deste molde aqui, meio triangular. Parece aquele molde das bolas que a gente faz. Então, você vai pegar quatro, vai recortar quatro vezes esse molde e, três, quatro, doze. Doze bolinhas, doze círculos desses, tá bom? É três círculos, gente, para cada camada, cada partezinha desse cogumelo. Nós vamos colar aqui, essas bolinhas, passando cola só no centro. Ó. E vou colocar elas assim, espaçadas, duas, uma de cada lado, ó. Tipo um zigue-zague. Uma aqui, outra aqui e outra mais acima. Oi, Luquinha. Boa noite, bem-vinda, meu amor. Ó. Tá bom? Coloquei aqui as três bolinhas. Então, eu vou repetir esse processo nas quatro partes do cogumelo. E aqui, gente, para ficar com um acabamento, assim, muito top, nós vamos passar um pontinho ao redor de cada bolinha dessa. Pode ser o ponto atrás ou o ponto palito. Gente, para entrar no grupo, eu já até comentei com vocês, tá? É só chamar no Instagram. Porque eu estou sempre vendo o convite e as regrinhas por lá. Então, você vai aplicar cada bolinha dessa com um ponto palito ou ponto atrás, ó. Aqui, eu apliquei cada bolinha dessa com um ponto palito. Se você tem dúvida sobre o ponto palito, eu mostrei um pouquinho dos pontos nas outras aulas. Principalmente na primeira aula. Então, é só você voltar e assistir as outras aulas aqui no YouTube. Feito a aplicação aqui das bolinhas com o ponto, nós vamos juntar, ó, parte com parte, pelo avesso, tá? O direito fica para dentro. Você vai beijar o direito com o direito. E nós vamos casear essa parte. Pelo avesso. Se você trabalha a máquina, você pode deixar aqui uma margem de costura, de mais ou menos um centímetro, e passar aqui o ponto reto no avesso. Nossa, vai agilizar muito o trabalho de vocês, quem trabalha a máquina aqui nessa parte. Oi, Jaqueline. Muito obrigado. Aline Sampaio, seja muito bem-vinda. Ana Lúcia, boa noite. Boa noite, Nívia. E é só você... Eu que trabalho a mão, não trabalho a máquina, vou passar aqui o caseado mesmo, de uma ponta para a outra. Certo? Terminei aqui um lado, você já sabe desse processo, que é o mesmo que a gente faz bolinhas. Vou vir com a outra camada, vou encostar aqui e vou casear. Depois, mais uma camada, e casei aqui as quatro partes do cogumelo. Elas vão ficar assim, ó. Caseadinhas, as quatro partes do cogumelo. Agora, a gente vai desvirar para essa parte aqui ser a parte de cima. Olha a briga aí, viu? Josi e Luquinha e Ediane vão ficar no cantinho do pensamento. Pronto, gente, ó. Então, essa aqui é a parte de cima do cogumelo. Vamos fazer aqui a parte de baixo. Vocês vão ter lá no molde também, ó, esse círculo vazado. Você vai cortar ele uma vez no feltro, na cor indicada, e uma vez no papel paraná, um pouquinho menor que o feltro. Produção chegou aqui com o suco. Obrigado, Moizão. E minha água, gente. Isso aí, Nívia. Muito obrigado, meu amor. Vamos curtir. Curtir e comentar. Oi, Aline Carvalho. Boa noite. Beijo, Luquinha. Vocês são maravilhosas. Adoro a interação de vocês lá no grupo. Ó, parece um CD, gente, ó. Uma vez no feltro, uma vez no papel paraná, um pouco menor. Só um pouquinho. Ó. Certo? Esse, mais uma vez, eu torno a explicar pra vocês. Esse papel paraná, o meu é mais fininho. E aí eu dublei duas camadas pra ele ficar assim, ó. Bem mais resistente. Ok? Se o seu papelão já for grosso, já for resistente, usa ele sem dublar. Mas se você ver que ele é maleável, duble, pra ficar mais durinho. A gente não quer aqui que ele fique empenado. Tá assim, ó, Nid. A mozão tá aqui. Ele trabalha só na quarta-feira. Segunda e terça tá em casa, a mozão. Oi, Cláudia Benete. Bem-vinda. Gente, agora não, já ia fazendo aqui o passo a passo errado, conversando com vocês. Já curti assim que cheguei. Obrigado, socorro. Lito, manda um beijo para São Luís de Maranhão, mas você. Beijo, socorro, pra todos os artesãs de São Luís de Maranhão. Obrigado pelo carinho. É a Socorro Cordeiro. Boa noite, José. Olha a Valdirene mandando um beijinho pro Biel. Gente, ó, lá no molde de vocês vai ter a quantidade desses moldezinhos, ó. Eu não me recordo agora de cabeça quantos, quantas, quantas vezes eu coloquei lá no molde, pra vocês fazerem ele. Mas se eu não me engano, eu coloquei a mais. Mas na verdade, você vai usar sete. sete bichinhos desse. Se eu não me engano, eu coloquei que era oito, mas são sete. E você vai passar cola. Só, olha a cola tampada. Ai, Jesus. Vocês vão passar cola aqui no meio, ó. Só aqui no meio. E vamos colar aqui nesse círculo. Nós vamos colocar ele, pessoal, eles, no modo que eles fiquem com espaço um lançamento bem bacana, ó. Tem que caber os sete. Não se preocupe se não ficar na mesma distância todos. Aqui tá faltando um. Eu perdi o outro aqui, ó. Mas tem mais um aqui. São sete ao todo. Vocês vão colar eles. Finge que aqui tem outro, tá bom, gente? Usa aí o olho do coração. E aí, se nós vamos colar todos os sete, passando cola só aqui na pontinha, só no meio. E cola todos os setes. E também vamos aplicar com ponto. Pode ser ponto atrás ou ponto palito. Quando vocês aplicarem todas essas camadas com um pontinho, vai ficar assim, ó. Eu já adiantei, ó. Fiz com um ponto atrás. Deixa eu focar, gente. É, parecia que não vai focar. Mas dá pra ver, né, gente? Tá aplicadinho, ó. Com o ponto atrás. Lida, essa transmissão está top. Dá pra ver tudo. Ver você e a mensagem rolando no rodapé da tela. Eita, professor Top. Obrigado, meu amor. Ainda não é do jeitinho que eu queria, mas quem sabe no próximo curso ao vivo, aqui em cima vai estar a minha logo, no lugar do patinho aqui, da Stream My Art. Vai estar a minha logo. E aqui atrás, onde tem esse fundo azul, vai estar uma outra cor bem mais bonita. Mas, quem sabe no próximo curso vai estar melhor. Mas obrigado pelo carinho, viu? Apliquei aqui tudo com pontinho. Agora sim, nós vamos, antes de colar, nós vamos recortar as sobras. Eu fiz esse molde, gente, ó, pra sobrar mesmo. Porque é melhor sobrar do que faltar. Então, é só você vir com a tesoura, recortando aqui o excesso do que sobrou, ó. Obrigado, Jaque. Prontinho, ó. E aqui nós vamos... Deixa eu ver aqui, gente. Se cola agora, eu vou recortar primeiro. Acho que eu vou... Eu acho que aqui eu vou primeiro, gente, ó, costurar essa parte. Eu não lembro se eu colei primeiro, mas a cada curso vocês sempre se preocupam de mostrar todo o passo a passo o melhor pra nós. É verdade, Alinho, eu tenho muita preocupação de mostrar tudo pra vocês. Gente, ó, esse pezinho aqui do cogumelo, é só você cortar ele duas vezes no feltro e casear de um lado e casear do outro, tá bom? Eu tô adiantando esses passos porque lá nas primeiras aulas eu passo aí, passo a passo, todos os pontinhos. Então, nessa aula aqui, na próxima, eu acho que eu não preciso mais mostrar os pontinhos, tá bom? Fazendo. É só vocês reverem as primeiras aulas. Então, aqui eu só juntei, ó, duas vezes o feltro, caseei de um lado e caseei do outro. Essa parte aqui, nós temos que encaixar dentro desse disco, ó, e casear toda essa borda. Casei ela aqui dentro. Vou casear pra vocês ao vivo agora. Acho que, ó, acho que a Rosiclé mandou algum emoji que eu não consigo ver aqui no computador. Obrigada, Ediane, maravilhosa. Deixar o joinha, gente, ó. Essa base do cogumelo, ela tem, ó, um lado mais grosso, mais largo e um lado mais estreito. Esse que é mais estreitinho, gente, é o de cima. É aqui que você vai encaixar, ó. Certo? Encaixa, dá uma esticada assim com os dedos. O feltro, gente, ele estica. Tá? Só você vir com cuidado, ó, pra ele ficar totalmente encaixado aqui nessa borda desse círculo. E aqui nós vamos casear. Estou fazendo festa junina da escola de feltro e assistindo você. é a Marisette. Depois eu quero ver, tá? Posta e me marque. Lola Correia, seja muito... Não, Lola... É, Lola Correia, seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigado pelo carinho. Se não for Lola, é Iala ou Lala. É porque não dá pra saber se é I ou se é L. Ivânia, bem-vinda. Boa noite. Cíntia Carvalho, seja muito bem-vinda. Já compartilharam, gente? Aproveita que eu vou casear aqui pra vocês verem esse caseado do cogumelo e já compartilha, já deixa seu like e deixe um comentário. Comentário na publicação do YouTube. Por quê, gente? Porque o YouTube vai ver vocês curtindo, comentando e compartilhando e aí ele vai dizer assim, nossa, esse conteúdo é muito bom. Se as pessoas estão curtindo, comentando e compartilhando é porque ele é muito bom. Então eu vou vou encaminhar para mais pessoas assistirem. E aí é assim que o canal cresce. Então o canal só cresce se vocês interagirem com ele. Então por isso que eu peço, gente, curte, comentem. Nós temos o Super Chat também aqui no chat. você vai ter lá Super Chat. Tem as figurinhas também que vocês podem estar ajudando o canal. Valdirene perguntou Lito, você usa um fio de linha? Sim, para casear só um fio. Oi, Rosane Silva. Boa noite, bem-vinda. Eu acho que ela falou que é iaia. É isso? Iaia Corrêa. Amanda Carô do Feltro está assistindo na TV e no celular, porque o chat no celular é mais fácil. Verdade, Amanda Carô. Obrigado pelo carinho, viu? Oi, Cida. Bem-vinda. A Eliane fala... Eliane Marques. Pena que não dá para curtir mais de uma vez, é. Não dá para curtir mais de uma vez, mas se você curtir uma vez, compartilhar e comentar, gente, já ajuda muito, 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 muito. Obrigado, Eliane. maravilhosa. Gente, quem assiste Faustão na Band, vocês viram que a Santinha, aquela personagem que é artesã, lá da Santa Fé, se apresentou lá no... Lá no Faustão. Não entendi, é José, né, escrevendo. A Oneide agora falou, é Lala. Lala. É isso, Neide? Ah, gente, é Lala. É a Eulália. Gente, nunca... Gente, é por isso que eu falo para vocês. Eu conheço vocês pelos nomes lá do... do WhatsApp. Aí, quando chega no Instagram, no YouTube, é outro nome? Aí, eu fico confuso. É a Eulália, gente. seguidora assídua, sempre juntinho lá comigo. Eu vi a Santinha. Viu, Marisete? Achei tão bacana. Ela levou, gente, para o Faustão, um dinossauro de feltro. Gente, ela representou a gente. Eu achei, assim, fantástico. Ela levou... Tem no YouTube, tá bom? Quem quiser ver. Eu também não assisti, eu vi no YouTube depois. Ela levou um dinossauro de feltro para o Faustão e uma bolsa de Santa Flex para aquela mulherzinha que ajuda o Faustão no programa. Sabe? bateu aquele orgulho, sabe? A artesã do feltro na TV. Não sei se o ator que faz a personagem é realmente artesão, mas que representou todos nós artesãos do feltro, representou. Marisete, temos o grupo da Família Arte do Lito. Não é só para aluno, é para artesã, no modo geral. E lá a gente conversa, interage, se ajuda. Se você quiser entrar no grupo, é só chamar no Instagram. Verdade, Luquinha. Mas assim, fiquei muito, muito, muito feliz quando eu vim. Até compartilhei ela no grupo, né, com vocês. Não sei se todas viram. Ó, finalizei já aqui o caseado, dá um nozinho para cortar. Ó, gente. Parece ser um cursinho à máquina, ó. E agora aqui nós vamos colar a base de papel Paraná. Pode passar bastante cola. Queilana Araújo, bem-vinda. Ela é lá de Minas Gerais. Gente, Minas Gerais. Ai, como eu amo, gente. Ninguém sabe, né, por que que meu coração é mineiro. Isso, as peças foram, sim, da Oficina de Santa Fé. Passacola aqui em toda a volta. Já fiz o esquilo, pouco espinho. Estou concluindo na Raposinha. Não deu pra começar o próximo. Obrigada, Elvira. Ela tá arrasando, gente. Então, Elvira. Minas peças eu já vi todas. Olha, gente, eu passo cola toda a volta do círculo. Rosa e Cléia, ó, cuidado com o que José Henrique tá comentando no chat, meu amor. Dá uma olhadinha, tá? 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 Seu amor é de Minas? É sim, Marisete. Pra quem não sabe, fui buscar ele lá em Minas Gerais. Os daqui não deram conta de mim, não, minha filha. Tive que buscar o mineiro, sou. Mineiro, oai. É oai, né? Sou oai. Gente, eu amo mineiro, amo Minas Gerais. Viu? Não foi, Aline? Obrigado, Lito. Amei vocês, seus trabalhos, seu jeito de ensinar desde o primeiro dia. Obrigado, Elália. Oi, Vitor. Não vai poder ver a live? Tudo bem, meu querido. Mas a live fica salva, você assiste quando puder, tá bom? Ó, colei aqui a base. Agora nós vamos encaixar aqui, ó, no cogumelo. Tá vendo, ó? Só casear toda a volta. Aqui eu vou casear, gente, com linha marrom, porque não gosto de linha invisível. Linha invisível em bola, dá muito de cabeça pra casear, e eu preciso de agilidade no ateliê, então linha invisível não é pra mim casear a mão, não é pra mim, na verdade. Oi, Lito. Aqui no Rio de Janeiro teve a feira Rio Artes. Eu e a Elvira Cardoso fizemos propaganda de você, falávamos pra te seguir. Ai, meu Deus. Obrigado, Marinês. Obrigado, Elvira. Vocês são maravilhosas, gente. De verdade. A gente vai se conhecer na Mega, viu, 2023, em nome de Jesus. Obrigado, Marinês. Meu filho também me deu um gerro maravilhoso. Ai, que lindo. Ai, que lindo, Marinês. Fico emocionado, viu? A minha mãe... Ai, deixa eu dobrar aqui minha perna, gente. Pra ficar mais à vontade. A minha mãe e meu pai também adoram o Gabriel. Chega a fazer raiva. Lito merece todas as maravilhas do mundo. Oi, Ediane. Obrigada, gente. Eu fico sem jeito. Gente, pra vocês terem ideia, é tanta mensagem de carinho que eu recebo que, às vezes, eu fico sem palavras. De verdade. Eu não tenho muita criatividade. Porque, assim, parece que só falar assim obrigado ou obrigado pelo carinho não basta. Parece que é pouco só falar assim, obrigado pelo tanto de carinho que eu recebo de vocês. Carinho nas postagens, carinho nos stories, carinho no privado. recebo muita mensagem no direct, no Instagram, no WhatsApp. E eu não tenho outra maneira de agradecer a vocês pelo carinho se não for assim. Concurso, projeto pra vocês. Eu acho que essa é a melhor forma que eu encontrei de agradecer a vocês pelo carinho. Por isso que eu fiz questão que esse curso fosse em live. Porque eu queria esse contato com vocês. Obrigado, Marinês. De verdade. Obrigada, Dijane. Vai sim, Ana Lúcia. Se Deus quiser, gente. Todo mundo é capaz. Eu comecei também do zero, igual a vocês. Então, acredite, estude. Eu sempre estudei. Sempre corri atrás. E aí vocês vão conseguir também, tá? Muitas já conseguem. Eu já vejo trabalhos... Eu digo até assim, mais bonitos que o meu. Porque eu vejo trabalho lindo lá no grupo, no Instagram. E eu fico babando porque vocês também arrasam. Tomem pra si, tá? Todo esse empoderamento. Acredito no potencial de vocês. Certo? Nunca se diminua. nunca, nunca fique triste por faltar algum material, por você não atingir a qualidade esperada do seu acabamento ali, tá? Nunca fique triste. Sempre pensa assim. Peraí que eu vou ler o comentário, tá, Teo? Sempre pensa assim. Aquilo ali foi o que você conseguiu de melhor naquele momento e que você vai estudar, que você vai praticar pra mais na frente atingir ainda mais o seu potencial. Se vocês me ensam, é porque você é muito talentoso, carioso, tencioso. E a única forma de retribuir é essa. Obrigado, Márcia. Muito obrigado. Então assim, nunca fiquem tristes, desmotivadas. Pense assim. Gente, eu comecei agora, tô estudando. Aos poucos eu vou aprendendo. E eu vou chegar lá. Eu quero aprender muita coisa ainda, gente. Quero pegar esse feltro e fazer coisas que ainda não fizeram. Essa é a minha meta. Vocês viram aqui, né, gente? Tô caseando, ó. A base na capinha do cogumelo. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu acho que muita gente já sabe. Porque essa dica, gente, a gente aprende no dia a dia. Oi, Alba. Bem-vinda. Eulália falou que o filho sem problema, Rose. Sem problema, meu amor. A criança. Só pedi pra você tomar cuidado que eu vi algumas mensagens aí que tava meio fora de hora. mas aí a gente entende, tá, Rose? Beijo pra José. Sim, a dica do dia a dia, né? Admiro muito você e seu trave. Não entendi. Vamos lá. As vezes a gente, o feltro, ele pode esticar demais ou o feltro pode ser curto. Por exemplo, ó. Essa parte aqui de dentro que eu caseei. Se ele ficou curtinho, vocês vêm com o dedo e estica o feltro pra ele casear certinho aqui no molde. Quando for o contrário, que você sentir que talvez esteja sobrando feltro aqui é pra sapatinho também dar certo. Pra fazer, pra na hora de casear o solado do sapatinho essa dica também dá super certo. Certo? Se você sentir que tipo assim, ó, tem feltro sobrando, ó. Conforme você vai caseando, você vai dando tipo uma pinça. Minha mãe fazia isso nas minhas calças porque eu era tão magrinho que ela tem que fazer pinça. O que é fazer uma pinça? Que eu aprendi assim. É você, tipo assim, ó, dobrar uma pontinha do feltro. Ai. Aqui, ó. Bem pequenininho. Você dá uma dobradinha e caseia aqui pra ficar tipo uma pinçazinha. bem pequenininho, tá, gente? Pra nem ficar perceptível. Ó. Fazer de novo, ó. Tipo um... Uma pinçazinha, ó. Um... Adobra o feltro pra ficar mais próximo. E aqui dá um pontinho. E isso vai fazer com que você vai puxando o feltro. na hora de encher fica imperceptível. Tá bom? Isso quando você sentir que tem feltro sobrando. Aí você não vai ficar desesperada, ai, não deu certo, o molde não encaixou, não, gente. Nós vamos adaptando. Não se preocupe que não fica feio. se você fizer isso em toda a volta. Não deixe pra ajustar o feltro só quando for finalizar. Que aí o espaço vai ser pequeno. Admira muito seu trabalho e sua generosidade sem falar na alegria. Obrigado, Cleide. Beijo, minha linda. Lita, eu fiz uma tartaruga e fiz essas pences, essas pinças, né, no casco. Exatamente, gente. Um bom artesão, uma boa artesã é aquela que sabe se virar nos 30. Apareceu aqui uma dificuldade. Gente, pera aí. Eu não vou entristecer, não vou ficar com rave. Eu vou criar aqui uma estratégia pra eu consertar isso aqui sem precisar refazer o meu trabalho. Então, você vai dando essas pinçazinhas pra aí ficar ajustando. Porque, às vezes, gente, o feltro realmente ele estica. Show de bola, né, Edjano? Oi, Letícia Martins. Bem-vinda, Lalete. Minha sobrinha presente. Letícia Makeup. Fazendo em maquiagem. A Rio Arte foi... A Rio Arte foi uma ótima oportunidade de divulgar a nossa arte. Foi mesmo? Quando falávamos de você, era uma unanimidade. Todos que conhecem o trabalho de teologia, inclusive, as pessoas, obrigada, Elvira. Tenho um carinho por todas, por todos. Queria muito ter ido pro Rio Arte. Olhando o molde, parece difícil, mas é facinho, viu? Aqui não nem enchi ainda, que a melhor parte é o enchimento. É gostoso, o enchimento desse cogumelo. E eu deixei pra casear tudo aqui ao vivo com vocês. Essa parte do cogumelo. Pra justamente vocês verem que não tem... Não é um bicho de sete cabeças. Como eu reduzi aqui esse molde, e às vezes o filtro marrom ele realmente dá mais uma esticada, você vai fazendo essa adaptação aqui. Pulo do gato, né, Nívia? Vocês não podem perder amanhã a última aula, tá, gente? Do curso. E eu vou fazer o sorteio ao vivo pra todas as artesãs e artesãos que adquiriram o curso. Vou soltear as peças para as artesãs que moram no Brasil, né, gente? Que tem como enviar. Você só tem um defeito. Gosta muito do ponto atrás. Gosto. Gosto muito. Gosto de ponto atrás. Dos pontinhos de bordado. Ponto palito. Agora, ponto atrás eu amo, gente. Eu acho o ponto atrás muito delicado. Olha. Quem é que não se apaixona, gente, pelo ponto atrás, hein? Claro que não, Ana Paula. todo mundo que adquiriu o curso está concorrendo, tá bom? Não precisa estar na live. Claro que eu vou amar se as ganhadoras, os ganhadores estiverem na live, né? Mas não precisa estar na live pra concorrer. Comprou o curso, está concorrendo, tá bom? só vai ser muito concorrido, viu, esse sorteio? Porque tiveram mais de 300 alunas no curso que adquiriram o curso. No próximo curso ao vivo, talvez eu faça, se eu for fazer sorteio, se eu for fazer sorteio. Se. Não sei porque muita coisa pode mudar daqui pros próximos cursos. Mas talvez eu faça sorteio mais pra quem tiver presente na live. Pra agradecer a interação de vocês aqui comigo na live, que eu acho muito bacana. Não é desmerecendo quem comprou o curso. Mas eu estar na live presente é tão importante quanto adquirir o curso. Márcia, faz projeto com olhinhos resinados? Márcia, eu não fiz ainda, né? Projeto meu com olhinho resinado? Não lembro. Eu fiz na escola de feltro. Na escola de feltro, eu usei olhinho resinado no curso do folclore. Sendo bem sincero assim, eu não gosto de peças de olhinho resinado. Eu lito. Mas eu vou anotar a sua sugestão, tá, Márcia? Quando eu for fazer um curso que eu vejo que dá pra aderir o olhinho resinado, eu vou usar, tá bom? Em especial pra você que pediu. Agora, eu gosto muito de fazer olhinho de feltro. não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito. Está parecendo um concurso. É verdade, não é sorteio não, é um concurso. Mas foi, gente, graças a Deus, foram mais de 300 alunas. Oi, Adela, bem-vinda. Já imagino o cogumelo rosa, né, Ivânia? Fica lindo com a Joaninha. Oi, Patrícia, Duram, boa noite, meu amor. Amanda Carol falou que prefere olho de feltro. assim, eu amo olhinho de feltro. Por quê? Porque todo mundo tem feltro em casa, né? Eu sempre digo isso, gente, eu gosto de trabalhar o máximo possível com o feltro. Não, eu, Lito, eu não gosto de tecido, não é a minha área trabalhar com tecidos. acham muito lindo quem trabalha com tecidos. E eu acho que é isso bacana do artesanato em feltro que eu vejo, assim, que cada artesão tem uma coisa a oferecer pra vocês. Tem aquela artesã que faz projetos lindos à máquina, é maravilhoso, que eu admiro muito. Tem artesão que trabalha muito com roupinhas de tecido e agrega muito. Tem artesão que trabalha com corino, sapatinho de couro, trabalha com outros materiais, isso vai agregando a vocês, assim, muitas técnicas diferenciadas de cada artesão. Tipo, não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, eu acho isso muito bacana. Quem trabalha com tecido, quem trabalha com a máquina, quem trabalha com outros materiais, quem gosta de usar aviamento. Eu, meu estilo é feltro. Eu adoro fazer o máximo que eu consigo fazer de feltro. Mas é lindo o olhinho resinado, tá, gente? Sou eu mesmo, Lito, que não consigo aquilo que eu falei pra vocês. Artesanato também tem que ter aquele tesão. Aquela paixão ali. O olhinho resinado não conseguiu me enganhar ainda. Não teve nem um olhinho que eu pegasse assim e falasse, nossa, esse olhinho resinado aqui é perfeito pra tal peça. Ainda não consegui ter esse tchan. E a abelhinha, a abelhinha eu vou contar amanhã, na última aula, tá bom? Margarete, é prática, tá, meu amor? Vai praticando. Você ensina a peça? Tá mais tranquilo aí no ateliê porque treinar fazer olhinho de filtro. Aí, gente, ó, tem aula no YouTube que eu já ensinei. Lá no curso do Astronauta eu ensino. Tem o molde gratuito. Tem na escola de filtro já o olhinho. Tem nas apostilas. Vamos treinar. Vou treinar que um dia vocês conseguem. Gente, só não consegue se não tentar. Vai treinando, treinando que você vai conseguir fazer olhinhos lindos até mais lindos que os meus. Com certeza. Ana Luíza falou que os olhinhos dela ficam visgo. É prática também, tá, meu amor? Eu já sinto que olhinho resinado quando eu uso, tá, gente? Quando eu uso. Eu não estou falando de trabalho de nenhum outro artesão. Estou falando do meu, tá bom? Quando eu uso olhinho resinado eu tenho a sensação que o meu boneco ficou também assim. Com os olhinhos virados. Pois é, Mundo da Caru. Eu também já usei olhinho resinado inclusive no curso da Escola de Feltro. Olhinho resinado. E, ah, também já usei no do São João. Deixa eu ver se eu pego e mostro pra vocês, ó. Tem uma apostila minha de São João. deixa eu ver aqui se eu conseguir espelhar. Aê. Deixa eu mostrar aqui, ó. Sim, gente. Olha, eu gosto muito de... Ai, não. Aqui é um vídeo. Tá aqui, ó. Esse curso... Ah, é outro vídeo. Eu estou sem som. Vou escolher uma foto. Aqui, uma foto, ó. Eu gosto muito de usar olhinho tipo meia pérola. Mas eu já usei, ó. Olhinhos. Aqui é o outro estilo de olhinho, ó. Com feltro. Ah, e tá aqui, gente. Ó. O curso do folclore na Escola de Feltro. Ó. Eu usei olhinho resinado. Ó. Eles são com olhinho resinado, gente. Deixa eu ver aqui mais. Aqui é olhinho de feltro, ó. Eu amo fazer olhinho assim, ó. Ah, tá aqui, gente, ó. Aqui é uma postila minha que eu usei olhinho resinado de São João. E eu achei que ficou fofinho os olhinhos deles. Ó. Tem pra vender lá no site. Aqui no Instagram também tem, gente. R$ 27,90. Esse aqui é o curso de São João. Olha como o espantalho ficou fofinho. Falei que eu não gosto, mas isso aqui eu adorei fazer. Ficou muito meigo, gente, ó. Com esse olhinho resinado. E até usei aqui, ó, cílio. E esses aqui já são olhinhos de feltro. E esses aqui já são olhinhos de feltro. Ah, eu amo olhinho de feltro. Ah, eu amo olhinho de feltro. O que eu fiz com olhinho resinado? Deu pra ver? Verdade, é muito bom. Aulas ao vivo. Ah, eu adoro, gente. Amo aula vivo. Deixa eu pegar aqui a fibra, que ficou longe. Ai, tô velha. Gente, ó, não sei vocês. Eu acho que eu até mostrei lá no grupo. Eu comprei esses... Esses cestos, ó. E aí aqui eu coloco fibra. Aí fica aqui pertinho de mim. Comprei rosa porque não tem azul. Ah, não tem problema não, né, gente? Obrigado, dona Luísa. Gente, nós vamos encher o cogumelo. Só coisas boas. Aqui por cima, ó. Encher todo o cogumelo. Então vamos fazer uma enquete? Fala pra mim aí, quando eu encho o cogumelo. Qual tipo de olhinho você mais gosta de fazer? Meia pérola. Olhinho resinado. Feltro. Ou ainda tem botão de trava, né, gente? Botão de trava também é muito bom. Tem uns olhinhos de trava. Ó. Tem uns olhinhos de trava que eu acho muito lindos. Ó. Deixa eu ver. Ó, gente. Tem um marronzinho que eu não sei se dá pra ver. E um azul. Ó, esses olhinhos de trava, gente, são perfeitos. Porque eles parecem, tipo assim, olhinho de urso, de amigurumi. Ó. Ele tem uma cozinha. Esse aqui é azul. E esse é marrom. Eu já vi verde também. Aí ele tem essa travinha. Aí é só você cortar aqui a travinha com um alicate ou com a tesoura velha. E cola. Eu acho muito legal também. Então fala pra mim qual é o olhinho que vocês mais gostam que o Matheus vai colocar aqui na tela. Prefiro feltro e pérola e meia pérola. Mais ou menos. Pérola. Resinado e meia pérola. Graziella. Quem tá ganhando até agora é meia pérola. Vamos ver mais. Quem mais? Nesse curso aqui eu tô usando a meia pérola. Tá? Preta. Ai. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Assim. Gente, eu sou péssimo pra poder enquadrar. Ai. O que é que eu boto aqui, gente? Pra ficar deitadinha não dá. Vai ter que ser assim. Não dá que esse bonito não fica. Ah, mas tá bom. Vocês já viram, né, gente? Nesse aqui eu usei meia pérola. A Ádila falou meia pérola. Raquel Pires, resinados. Gosto de meia pérola e botão com pé. Luciana Silva. Olho de trava, né, Raquel? Também gosto. Muito lindo, olhinho de trava. A Érica, feltro. Meia pérola e olhinho de trava e botão também. Eu acho assim que... Eu acho que... Um consenso de todas as artesãs que falaram até agora. Eu acho que meia pérola é o que todo mundo gosta. Assim, se for fazer assim um consenso. Eu acho que meia pérola ainda cai bem. Eu acho que ainda fica bonito, hein? Em bichinhos. Em peças mais fofinhas. Meia pérola preta. Eu acho que ainda é bastante usado. Depende da peça, né? Acho lindo com resinado. Estou começando a usar. Mariana Portela. Eu gosto de filtro. Margarete falou. Mas acho mais fácil o resinado. É, o resinado... Os que estão prontos, né, Margarete? É ágil, é fácil. Agiliza, né? Mas quem tem dificuldade aí em olhinhos, com olhinhos de feltro, é só praticar, tá, gente? Pratica que vocês vão conseguir. A Ana Lúcia falou. Feltro e meia pérola. A Mária que faz, falou. Acho que resinados ficam bons pros bichinhos. Fica também. Tem uns resinados bem fofinhos. Parecidos com aquele que eu usei no projeto de São João. que eu mostrei. Lindo, por sinal, na escola de feltro. Obrigado, Mara. Verônica, depende da peça. Às vezes, minha pérola é resinado. Faz pintura com tinta mesmo. A Verônica falou. Ediane falou. Gosto de todos. A Cleide falou. Resinados para as bonecas e meia pérola para os bichinhos. Boa noite, Genoveva Ferreira. Bem-vinda. Chegou atrasada, mas não tem problema. Seja muito bem-vinda. É bom ter você aqui. Só ficar até o finalzinho. Depois você rever o que perdeu. Deu vontade de comer esse cogumelo. Nunca comi cogumelo, Adiane. É culinário, né? Tem alguns cogumelos que são venenosos, né? E tem outros que fazem parte da culinária. Mas eu nunca comi, não. Gente, o meu paladar... Eu nem conto a vocês. Já passei tanta vergonha. Estava lá na escola de feltro, né? A primeira vez que eu fui. Fui almoçar, né? Tudo mais. Esqueço nunca. Na hora de pedir a proteína, a carne, né? Como nós chamamos aqui no Nordeste, o tempero. Tempero não, a mistura. Aqui nós chamamos a carne de mistura. Aí eu falei assim... Aí o cara perguntou, você quer bem passado ou ao ponto? Aí eu pensei assim, bem passado. Deve ser bem assado, né? O ao ponto. E o bem passado deve ser aquele assim, quase queimando. Ah, eu pedi um ao ponto. Menino, a carne quando chegou... Chega, vinha sangrando ainda. Bem vermelha. Eu não gosto de carne vermelha, assim. Parecia que tava crua. Pensei na vergonha. Gente, eu comi... Eu comi tudo, mas eu comi com vergonha. Por vergonha. Eu não imaginava que ao ponto era quase crua, gente. Horrível. Meu paladar é assim. Eu não gosto de carne crua. Eu não como sushi. Eu gosto de feijão, arroz, cuscuz. Carne torrada, carne frita. Ó, já tá enchendo, gente, ó. Tá pegando o jeito. A Márcia falou que gosta, tá o ponto. Eu gosto de estrogonofe. O Gabriel faz. Gente, o Gabriel cozinha super bem. Não vou fazer aqui muita propaganda, né? Que não dá certo. Mas o Gabriel, ele cozinha muito bem. Eu não mexo nem panela. Não sou muito da cozinha. Pois foi, minha filha. Passei vergonha, viu? A outra vergonha que eu passei com relação ao paladar Fui, eu tava lá, tava no meu aniversário, lá em Canoa Quebrada Curtindo, né? Fomos almoçar no restaurante lá Aí eu cheguei lá, eu aí Era um self-self, né? Aí eu perguntei assim pro cara Perguntamos, né? Eu, minha prima e o Gabriel Perguntamos assim Moça, é quantos pedaços de carne? Aí o cara respondia São duas proteínas Aí eu falava Não, tudo bem Mas é quantos pedaços de carne? Aí ele dizendo Moça, são duas proteínas E eu fiquei insistindo Certo, mas a carne É quantos pedaços de carne? Gente, eu não sei se Não sei se eu fui muito ignorante Por não saber Ou se o cara também foi muito ignorante Por não ter facilitado a comunicação, né? Porque eu não entendia que proteína era a carne Pense na vergonha, gente Tem que estar quase queimada a carne pra mim Também, Penha Também, Penha Mas eu comi a carne vermelha sangrando Eu cortava e o sangue descia, gente Eu comi assim Quase com ânsia Mas eu comi E na outra vez que eu fui Eu já Não, moça Eu quero carne bem passada Pode deixar assar A Andréa Silva Quando comecei a trabalhar com feltro Não tinha, às vezes, nada Usava feltro e olhos que mexiam Agora que eu acostumei com É Tem aqueles olhinhos que mexiam, né, Andréa? Eu conheci Canoa Quebrada É muito lindo Salete falou É lindo, Salete Eu já estava, assim, numa tradição De todo ano, no meu aniversário, ir pra lá Eu e minha família Só que aí, em 2020, veio a pandemia Se eu não me engano, em 2020, nós ainda fomos Em 2020, a gente ainda foi, no meu aniversário pra Canoa Mesmo com a pandemia Aí, em 2021, nós quebramos essa corrente Não fomos mais Mas Se tem uma praia que eu amo Minha Canoa Quebrada Amo, 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 amo Ai, Ana Lúcia falou que jantou cuscuz A Leila falou Matheus, qual foi o comentário que você colocou? Acho que eu não li Lito, suas peças e passo a passo delas são lindas e me encantam, pois me identifico muito com sua maneira de trabalhar Amo fazer tudo à mão, tudo que eu puder em filtro Obrigado, Leila A Márcia falou É frango, a gente pergunta Mãe, qual é a carne do almoço? Aí ela fala É frango É peixe Então toda proteína a gente chama de carne, né? Aqui Então quando eu falar carne, pode ser frango, peixe, galinha, tudo Aí chegamos lá no restaurante Aí eu vou colocar um frango desfiado no meu prato E aí eu comei Nossa, esse frango tá com gosto estranho Aí Quando eu fui olhar, gente Era Ou era polvo Ou era lula Não lembro Ou era raia Era algum peixe Era raia, né, amigo? Era raia, gente Eu quase coloquei pra fora Falando do meu paladar Ah, sim, gente Pode me dar comida simples Feijão, arroz, macarrão Estrogonofe Carne Cuscuz Ovo Salsicha Mortadela Aí o cara nem explicou, gente Era raia, desfiada Parecia frango, gente Era idêntico a frango Pense na vergonha Aqui comei cuscuz com ovo e café E banana comprida Da terra Banana da terra Muito boa Depois já teve pão de queijo Ai, gente, pão de queijo Gente, quando eu vou a Minas Gerais Quando eu vou pra escola de feltro Lá no café da manhã A gente Meu prato é assim Cheio de pão de queijo Amo pão de queijo Flávia falou Lito, também gosto de cuscuz E minha cara Ai, Matheus Deixa eu ler, teu Minha carne tem que ser bem passada Se vier assim sangrando Não como também, não Gente, falamos tanto Que eu já enchi o cogumelo Enchi toda essa parte E agora eu já tô enchendo aqui O caule Chega a tá transbordando Jesus, não como esse jeito nenhum Né, Márcia? Até hoje Os meninos estão rindo Eles lembram, né Começam a rir desse dia Que eu jurava que era frango Desfiado Sabe quando você tem ali Um franguinho desfiado Gente Que é gostoso Tipo um salpicão Era eu comendo a raia Achando que era frango E quando eu percebi o gosto Aí o cara Não é a raia Bichinho Eu quase botei pra fora A Gênero Paraná Bem durinho Ou duble ele Passe cola Cola aqui num retalho De feltro Penha falou Me identifico com suas histórias Não sei ser fina nos lugares Também não sei Eu sei ser educado Você precisa curtir as pragas De massa aí Me convida, Ana Lúcia Que eu vou Eu sei ser educado Eu sei chegar num lugar Com educação Com simpatia Assim Mas Esse negócio de ser fino Assim Ao extremo Eu não sei Gente Não sei mesmo Eu ainda caio nos lugares Mas assim Quando a gente vai viajar Pra praia Pra canoa quebrada A gente vai pra se divertir muito Aí acontece muito dessas coisas Aí eu cortei Deixando a sobrinha Bem pequenininha Pro caseado E aqui vocês já sabem Né, gente A gente coloca aqui E caseia A Ivanice A Ivanice falou Sou nova no canal Estou adorando suas peças São umas lindezas E fala onde você mora Eu sou de Ouricuri Pernambuco Eu sou de Mossoró Eu moro hoje Em Mossoró No Rio Grande do Norte Aí eu lá Me convide Pra Maceió Se vocês falarem assim Lito Venha que eu te hospedo Eu vou pra qualquer lugar Do Brasil Cogumelo no alho É uma delícia É, gente Nunca comi cogumelo Ó, coloquei aqui E vou casear a base Nunca comi cogumelo Mas a Ana Lúcia Está dizendo que cogumelo No alho No alho É uma delícia Márcia, Márcia Não chame não Que eu sou louco Pra conhecer o Rio de Janeiro Márcia Não fala assim Viu que eu vou A Lepô Está você Arrependida Viu Mandando eu Vim embora Aí uma falou Só comi Shimeji Que é um cogumelo Japonês Não Nem isso Eu já comi Gente Comida japonesa Não é o meu forte Outra coisa A gente está falando de comida Encontro caseio Outra coisa que eu não como Eu vou, viu Márcia Eu vou estar no privado Viu Ó, vocês estão em prova aí Que a Márcia me convidou Márcia Vânia Márcia Vânia me convidou E vai me hospedar Eu e o Gabriel Na casa dela E a minha filha Nina Porque pra onde eu for Eu tenho que andar com minha filha Né Quem aí é mãe Quem aí é pai E sabe que a gente tem que andar com os filhos E sabe que a gente tem que andar com os filhos A tirar cola Eu não digo é nada Da bagunça Sim, gente Outra coisa que eu não gosto de comer É pizza doce Pizza de chocolate De beijinho Gente, não é comigo Tem gente que ama, né Pizza doce Eu não curto Quero ver se tem alguém aí Que se identifica comigo Que também não curte Oi, Alessandra Bem-vinda Tá super animada, Alê Você quer dizer que eu senti sua falta no começo? Não vi se você já comentou na live Mas que bom que eu vi agora E vi que você está presente Bem-vinda, meu amor Olha, a Grazia Ela também concorda comigo Não gosta de pizza doce Nem pizza, nem esfria Nem churros Gente, ó Flávio falou Eu, Lito Eu cresci vendo meu pai assistindo Chaves Meu pai até hoje é fã do Chaves E eu também sou fã do Chaves Do Chapolin Colorado Adoro E aí tem o episódio dos churros, né Churros Churros Querem churros E aí eu era louco pra comer churros Curiosíssimo pra ver O que eram churros Aí agora só o que tem aqui Nas pracinhas é Batata frita Churros Crepe Crepe Alguma coisa que eu esqueci agora Crepe Suíço Aí eu fui comer churros, gente Ai Nem de doce de leite Nem de chocolate eu gostei Pra mim Massa não combina com coisa doce Vamos ver aí O que mais Matheus Falou que Não gosta de De pizza doce Lito, eu tenho pavor de pizza doce Foi a Rosângela Vou pegar aqui a linha, gente Não gosto Não gosto Eu adoro doce Adoro brigadeiro Beijinho Trufa Cone Adoro trufa Vendi muita trufa Já fiz muita trufa, gente Pra vender Na faculdade Pra pagar a formatura A Salete falou que ama pizza doce Olha aí a Salete Representando As fãs de pizza doce Eu não gosto A Márcia também combina comigo Falar que não gosta Cadê os likes, né Márcia? Tem quantos likes aí já, meninas? Não dá pra eu ver Quantos likes já tem na aula Então quem não deu ainda Corre lá pra dar um like na aula E não esquece, gente Quando a aula acabar Volta aqui no vídeo Ao vivo E deixa um comentário Lá nos comentários mesmo Tá bom? Que isso ajuda muito Aqui no crescimento do canal Mas tem fiapinhos de fibra, viu? Los churros Es lo mais rico que puede hacer A Patrícia adora churros Eu acho que se o churros fosse Salgado Eu iria adorar Ai, gente Meu cogumelo é menorzinho, gente Mas eu vou ajeitar ele Pra ele ficar em pé Ai, não ficou Calma Daqui a pouco ele é menorzinho Ficou Lito, já dei meu like Obrigado, Flávia Pizza Pizza é meu ponto fraco Amo doce e salgada Penha disse Eu amo pizza de calabresa Carne de sol É porque o pessoal Não sei Mas eu acho que lá no sudeste Sul Não tem carne de sol Mas carne de sol É a coisa mais gostosa Desse mundo Eu acho que vocês têm A carne seca Mas a carne seca Não é igual a carne de sol Cogumelo pronto, gente Já ajeitei ele Pra ele ficar em pézinho Esse danado Amo pizza predileta É de carne de sol É? Que bom A Sandra Moura Amo pizza de todo jeito Gente, aqui no cogumelo Deixar ele aqui do ladinho Ah, vamos fazer o guaxinim logo, né, gente Aqui o guaxinim Mostrar aqui a cabecinha Do guaxinim Como é que eu fiz, ó Gente, eu tenho essas partezinhas aqui No feltro cinza escuro Tem essa parte de cima Que você vai passar a cola Só pelo centro, ó E vai centralizar Aqui No topo da cabeça Parecido com o da raposa, sabe? E tem, gente Essas duas partes aqui, ó Que são para os olhinhos Você vai passar a cola Só com bolinhas aqui No centro E vai posicionar ela aqui, ó Deixa eu mostrar de perto, ó Tá vendo que esse molde Tem como se fosse duas pontinhas Esse molde cinza escuro Você vai deixar ele bem rente Com a pontinha de baixo Ó Bem rente com a pontinha de baixo Aqui no outro lado A mesma coisa, ó Vai colar ela aqui E deixar rente com essa pontinha Aqui de baixo De novo, ó É por aqui que você vai se guiar Para colocar elas Deu para ver, gente? Fala para mim Rose Martins Poderia fazer a turminha do Chaves Amo, gente A turminha do Chaves Sempre gostei Acho que pode ser que saia, viu No futuro Nunca entendi a diferença De carne de sol Para carne seca A Penha falou Penha, eu também não sei dizer Você qual é a diferença Da carne seca Para carne de sol Mas, assim Quando eu fui conhecer Quando eu fui conhecer A família do Gabriel Lá em Minas Gerais A gente foi na pizzaria E aí a gente pediu Uma pizza de carne seca Que eles chamam Vocês chamam carne seca, né? Aí carne seca Aí Quando eu comi Eu senti o sabor Totalmente diferente A carne de sol Ela é mais salgada Não sei O que é que acontece Com a carne de sol Que ela é diferenciada Não sei dizer Mas eu acho A carne de sol Mais saborosa A Rosângela falou Que ela é do Sudeste E sempre Pegam especiarias Em lojas do Norte e Nordeste Como manteiga de garrafa Pronto Essa manteiga de garrafa A gente chama aqui De manteiga da terra Amo Ó, pessoal Colei aqui Vocês entenderam A colagem A parte de cima As duas partes de baixo E se vocês observarem Lá no molde Deixa eu pegar aqui O meu molde Tem um furinho, ó Pra olhinho Tá, ó Então você tem que marcar Aqui o olhinho Em cada partezinha Dessa Talvez não dê pra ver Aí por causa da cor Viro E marco aqui no outro Ó E a boquinha Também tem no molde O gabarito Vou fazer aqui no olho Mas tem também O molde Lá no gabarito Tá bom Aqui é só você aplicar Tudo com ponto Palito Toda a volta Ponto palito Narizinho Ponto palito E a boquinha Ah, agora ficou bom E a boquinha Ponto atrás Igual os outros personagens A orelhinha é igual Os outros personagens Fica tudo igual Tá, gente? E na última aula Eu mostrei a vocês Como aprofundar o olhinho Colar a minha pérola E aqui também Já, ó Fiz o detalhe De Jane De Jane, ó Só entre nós Tá, amor? Elas têm um sabor Diferente É essa let Tem mesmo Obrigado, Ilma Beijo pra Garanhuns Pernambuco Romer e Julieta De Jane É goiabada Com queijo É? Adoro Amo goiabada Adoro Doce de goiaba Compota Acho que chama de compota, né? Que é aquele docinho caseiro Da goiaba Num potezinho de vidro Amo goiabada Gente, as orelhinhas Seguem o mesmo passo a passo Dos demais personagens Tá bom? Corpinho do nosso guaxinim Também a mesma coisa Aplica a barriguinha Com ponto palito Caseia E enche a barriguinha Os bracinhos Só casear e encher Vocês já sabem Aqui nos pezinhos Tem um detalhe Tá bom? Depois que vocês casearem E encheram os pezinhos Vocês vão passar a marcação Que tem lá no molde E vai aprofundar Com o ponto atrás Ó Só fiz aprofundar com o ponto atrás Tá, gente? Ó Fazer aqui pra vocês verem A carne seca é a shark Será, Raquel? Não sei dizer se é a shark, gente Ó Vou fazer aqui Essa marcação do pezinho Com a linha cinza Mas eu creio Que vocês já saibam fazer É o ponto atrás Aprofundado Você faz o pontinho atrás E puxa pra afundar Comendo bolinho de arroz Tomando suco de uva Ai, que delícia Alguém tem dúvida? A gente iria fazer O ponto atrás Aprofundando Fala pra mim nos comentários Se alguém tem dúvida Mas eu já mostrei Muitas outras Outras peças Como fazer Esse ponto atrás Aprofundado Lita É a de shark Sim, a carne seca Pois é Então já descobrimos Um pouco que é diferente A carne de sol Não é a carne de shark Gente Pra mim a carne de sol É muito saborosa Tem alguém que comentou Acho que é a Rosângela Falou que ela sempre compra Manteiga de garrafa Que aqui A gente chama de Manteiga da terra Fritar A carne de sol Com manteiga da terra Que é essa manteiga da garrafa Não tem coisa mais gostosa Do que a carne de sol Frita com manteiga da terra Gente, é bom demais Ó Gente Os dois pezinhos Aprofundado aqui A marcação dos dedinhos E no meio Aqui tem um detalhe Que a gente vai fazer Com corante preto Fusco Ó O corante preto Fusco Vou tirar aqui o excesso No retalho de feltro Aqui no pezinho Vou passar aqui no meio Só um pincel sujinho Aqui por entre os dedos Só pra dar um leve sombreado Pode fazer, gente Com maquiagem também Sombra de maquiagem Ou giz pastel oleoso Eu vou até comprar, gente Giz pastel oleoso Pra trazer alguma aula Usando eles Pra vocês Aqui na mãozinha Nós vamos pegar a parte Que é pra ser a mão Que é a maior E nós vamos ver Com o corante preto Esfumaçando a ponta De baixo Pra cima Só assim Certo? Pegar aqui a outra Mãozinha Fazer a mesma coisa Gabriel, você não tá vendo Nina não, meu amor Ó Cachorro tá batendo na porta Deu pra entrar Pode também, Valdirena Usar o lápis aquarelável Tá? Pode usar também Gente, e o rabo Do nosso guaxinim Também não tem segredo Você vai colocar As tirinhas E vai aplicar O ponto Eu usei aqui O ponto palito Dos dois lados Depois coloca A manta Aqui no meio Eu usei aqui Duas vezes O forrobel Mas pode ser V.A. Manta PAC Manta R1 Ou manta R2 Coloca aqui E caseia Ao redor Vamos fazer a montagem Aqui Ó Vou começar montando O corpinho A cabeça No corpinho Passo cola E aperto Acho que vocês já sabem Né, gente? Quem vem acompanhando as aulas Já sabe o processo de montagem Passo cola Aperto Seguro até secar E feijão tropeiro Né, Ana Lúcia? Uma delícia Ana Isabel Talvez você precise Só atualizar A página Do YouTube Talvez os likes Atualizem Então não esquece Da like Tá, gente? Pois é Adila Vou comprar Quarta-feira Eu acho Uma caixinha De giz pastel oleoso Pra trazer Alguma técnica Usando ele pra vocês Uma outra opção Só não vou trazer Com maquiagem Porque eu não tenho Maquiagem E nem minha prima usa Senão eu ia trazer Também usando maquiagem Eu acho Que eu ainda consigo Colar mais um pouquinho Aqui Tudo bem, Luquinha Vai cuidar do bebezinho Depois me fala Como ele tá Tá? Esses filhos De quatro patas Eu vou dizer Viu? Vai cuidar Meu amor Sim, viu? Beijo Obrigado Viu? Lito Como faço Para comprar A pochila? Qual, Ivanice? Essa do curso Meu amor É outra Se você quiser Qualquer pochila Que você quiser comprar Pode me chamar No Instagram Ou no WhatsApp Que a gente faz a venda Tá bom? Pode ir lá no Instagram Mandar mensagem Que a gente Realiza A venda da pochila Para você E faz o envio Na hora Pessoal As patinhas Do nosso guaxinim Vamos colar elas aqui Uma de cada lado Ó Olha que Olha que fofura Não é silicone É cola quente Tá? Socorro É a melhor Cola quente Na minha opinião É a brasileirinha Ó Já até mostrei Na outra live Para vocês O pacote dela É a cola Brasileirinha Da Handicola É a melhor Cola Quem tá aqui Comigo já sabe Eu só não uso ela Em feltro branco Não mancha Socorro É Mas assim Eu uso a cola Com toda Com todo cuidado Tá bom? Os bracinhos Um de cada lado Ó Socorro O segredo da cola quente É sempre usar os poucos E usar uma cola De qualidade Né? Eu indico as colas Da Handicola Pra mim São as melhores Tanto a pistola Quanto os bastões As patinhas Podem ser coladas Na base Do boneco Pra ficar em pé Não Esse modelo Irmã de patinha Ele não é feito Pra boneco Ficar em pé Pra esse boneco Ficar em pé Você precisa adaptar Tá bom? Ó Colocar Talvez você colocar A perninha Mais pra baixo E talvez A calda Aqui atrás Assim Dessa maneira Talvez ele fique Em pézinho Sentado Tá bom? Agora Gente Eu vou colar Um bonequinho No cogumelo Antes de colar A calda Eu vou só Ver aqui Qual a melhor posição Do meu cogumelo Pra ele ficar Em pé Tudo é uma questão De equilíbrio Tem um local Exato Pra você colar E ele não vai cair E posiciono O guaxinim Mais à frente No cogumelo Isso, Andréa Pode comprar Andréa Do curso Até amanhã Vou colocar A chave Pix Aqui pra vocês Que estão perguntando Ó Ó É só Realizar o Pix E mandar O comprovante No meu e-mail Tem sim Penha Tem vários tipos De cola quente Deixa eu colar Aqui que eu vou mostrar Pra vocês Eu mexi Aqui na hora Vou colar Mais um pouquinho E vou mostrar Pra vocês As colas Que eu tenho aqui Na Calunga Vende Não Milena As patinhas Você vai colar Elas Pro mesmo lado Ó Deixa eu mostrar aqui As duas Pro mesmo lado Bom É opcional Se você quiser Colocar ela Espelhada Coloca ela Espelhada Oi Meire Jane Bem-vinda Meu amor Pra gente Quem tá aqui Quiser entrar no grupo É só Chamar no Instagram Que eu mando o link E as regras Tá rindo Rosângela Gente Eu olhei no computador Naquela hora Não ficou bem Coladinho Mas tá bom Tem que ter atenção Na hora da colagem Tá pessoal Pra não ficar Aparecendo cola Oi Margarida Boa noite Deixa eu segurar Aqui um pouquinho Tá no finalzinho Já Margarida Mas fica aqui Com a gente Que depois É só você voltar Lá ao começo Da live E assistir de novo Não vai embora Fica aqui Prontinho Prontinho Gente E agora É só aqui Por trás Vir E colar A cauda Do guaxinim Ó Ó Essa partezinha Que é mais curvada Ela vai encaixar Perfeitamente Aqui atrás Ó Eu vou só colocar ela Mais pra cima Assim Passo cola Aqui atrás Do guaxinim E encaixo A cauda Pra colar O rabinho Comprou hoje Ana Lúcia Não recebeu ainda Hoje eu fiz Alguns envios Daqui a pouco Eu vou olhar Se eu esqueci De alguém Beijo Merijane Obrigado pelo carinho Também amo você Lindona Aqui no cogumelo Pessoal Tenho Uma Abóbora Deixa eu mostrar Bem simples De fazer Essa abóbora Que aqui A gente chama De girimum Girimum Vocês vão ter Lá Três recortes Um em cada cor E você vai Colocar Uma cor Sobre a outra E agora O outro Depois Qual vai ser O valor Nível Desse curso Fica por R$32,90 Até amanhã Fica esse valor Que tá passando Aqui embaixo Depois de amanhã Já fica No valor De R$32,90 Colei As três camadas De filtro Só no meio Eu venho aplicar O ponto palito Ó Nessa primeira Na segunda Ponto palito Depois que eu apliquei O ponto palito Dos dois lados É só eu juntar Ó Ah E tem Um bicho O Ai gente Cadê O bichinho verde Tá aqui Ó Tem esse moldezinho Do cabinho Que você vai cortar E vai dublar Vai passar cola Nele Colar aqui Por dentro Juntar Ah Já esquecendo Não gente Agora não Tô me apressando Tá dando errado Não posso me apressar Depois que vocês Aplicarem O ponto palito Nós vamos fazer Uns detalhes Com duas linhas Ó Uns risquinhos Bem aleatórios Não tem o molde Certo Você vai fazendo Esses risquinhos Ó Nas camadas Da abóbora E você vai usar Dois fios amarelo De linha amarela Dois fios De linha laranja Vai passar Na mesma agulha E vai fazer Esses pontinhos Aqui Com essas duas linhas Pontinhos Grandinhos Ó Eu fiz Antes de casear Mas pode ser feito Também depois Não tem problema Obrigada Dijane Eu não paguei ela Pra dizer isso Tá gente Brincadeira Dijane Maravilhosa E você vai enchendo Aqui a abóbora Com essas marcaçõezinhas Tracinhos Assim Bem aleatórios Por toda a abóbora Aí sim Só juntar Casear E encher Que fica assim Deixa eu tirar aqui Aqui na abóbora Pessoal Eu peguei um arame Dourado Arame de artesanato Um mês Só aquele arame Que a gente faz Que a gente faz Olhinho E eu enrolei E eu enrolei Esse arame Na ponta De um pincel Enrolei Na ponta De um pincel Eu tirei Ele ficou assim Tipo uma mola Deixa eu pegar aqui Uma tesoura Mais velhinha Pra cortar Ó Tipo uma mola Gente Primeiro eu usei Dois fios amarelo E dois fios laranja Ai gente Não sei se vai Ai pegou Ó Tipo uma molinha Que eu fiz Enrolando no cabo Do pincel Foi mesmo Ivânia Gente Quem comprou E não recebeu Chama no instagram Que eu envio lá Só mandar lá O comprovante E o e-mail E aí eu vou só Encaixar aqui Na abóbora Vou abrir assim Com a agulha Aqui por entre O caseado Encaixa o arame Ó E aí ele fica assim Não sei se vai Dar pra ver Gente Agora pegou Ó Pode colar Tá Pode colar Com cola Com a cola universal Que ela gruda bem Aqui eu vou passar cola quente mesmo E enfiar rapidinho Aqui dentro Que dá todo um charme Na peça Um aramezinho Assim na abóbora Deixou ela com Uma delicadeza Assim em comum E aqui A gente vai colar Essa abóbora No tronco Do cogumelo No caule Do cogumelo Ó Fazem toda a diferença Né Marisete Elvira Com charme Né Valdirene Oi Luana Bem-vinda Tá no finalzinho Mas vai ficar salva Você pode rever Assim que terminar Meire Tira um print Meu amor Vou botar aqui de novo Ó Aí você tira um print Da tela Com a chave Pix Ou Você volta no vídeo Pra rever Tá bom Pessoal E aqui nesse cogumelo Eu colei Sabe aquelas folhinhas Aquelas folhinhas Lá da aula Do guaxinim Eu colei duas aqui Ó E fiz um tronquinho Bem simples Não fiz nem molde Não fiz nem molde Porque vocês tem lá O molde lá Do guaxi Do porco espinho E aí eu só colei Na lateral E o nosso cogumelo Tá pronto Vamos ver se ele vai ficar Em pé Gente O meu Ficou Que lindo Vamos ver aqui o outro Como esse é maior Gente A base A base desse aqui É maior Então ele fica em pé Com facilidade Esse aqui A base ficou menor Por isso que eu tô dando trabalho Mas ele fica em pé Com facilidade E aí O que vocês acharam Da aula Fala pra mim Gente A aula acabou Terminamos de fazer O guaxinim O cogumelo Deixa eu botar assim Que fica melhor Conta pra mim O que vocês acharam Do cogumelo E do guaxinim Eita O cabelo tá sonhado Coisa linda Né Paula Amou Márcia Obrigado Vocês que são as melhores A Flávia falou Que ficou lindo A Adila Como sempre Maravilhosa Gente Um monte de comentário Rapidinho Na nossa postura Um molde grande É sim Solange Na postura de vocês Tá Um molde original Ó Viu Na postura Tá um molde Original Desse tamanho Aqui Que eu fiz Eu reduzi O molde Na hora de imprimir Reduzi A 80% Vocês querem ver Como é que eu reduzo O molde Na hora da impressão Se vocês não souberem Como reduzir O molde Pra imprimir Eu mostro aqui Tá bom Ah Enquanto vocês comentam Aí eu vou pegar aqui As colas Olha gente Só falar das colas Quente que eu uso Tem muitas A minha favorita É essa aqui A Brasileirinha Ó Vou mostrar Tá Margarida Essa aqui É a Brasileirinha Da Handicola Ela é a minha favorita Por quê? Eu sinto Que ela Pega rápido Paula Pinto Arame de seda Paula Eu conheço Como arame Pra artesanato Ó É um aramezinho Bem fininho Bem macio Bem fácil De amassar Solange Os sorteios São das peças Que eu fiz Na live Ok As peças Da live Serão sorteadas Sim gente A Brasileirinha Pra mim É a melhor Porque eu sinto Que ela Pega rápido Sabe quando você Gruda ela assim E ela não solta mais E você não consegue Ver cola Porque eu coloquei Com pouca cola E ela segurou Bem Não descolou Não desfez Então pra mim A Brasileirinha É a melhor Mas tem Ó Tem a Transparente Ó Transparente Ela fica Transparente Quando você Usa E tem A Cristal Eu nem Abri ainda A Cristal Gente Ó Cristal Ó Olha a diferença Da Cristal Pra Transparente A Cristal É essa Mais Mais da cor De água E essa Aqui É a Transparente Então Cada um Tem Você Usa ela Pra uma Aplicação Mas Elas Elas São colas Excelentes E tem As colas Coloridas Gente Ó Que são Perfeitas Essas Aqui São as Handicolors Ela tem Na cor Verde Rosa Branca Branca Amarela Marrom Preto Azul E esse Vinho Ó Tipo um Vinhozinho Não é Vermelha Mas é Um Vinho Elas Vêm no pacotinho Com cores Variadas Para 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 que Que servem Essas Colas Márcia Você Usa Cristal E a Transparente Para Feltros Clarinhos Para Feltro Branco Azul Claro Rosa Claro Dá preferência Para Cristal Ou A Transparente Quando é Que você Usa Essas Aqui Gente Ó Você Usa Para Fazer Detalhes Deixa eu ver se eu mostro Aqui Ai Gabriel Gabriel Se você quer Para me ajudar Aqui Gabriel Se você quer Para me ajudar A procurar Gente Eu apliquei Eu usei Essa Amarela Aqui No Negocinho Vou mostrar Para Vocês Eu já Usei Essa Branca Para Fazer Neve Na Árvore De Natal Quem Lembra Meu amor Vocês Sabem Onde Está Ai Filha Aquele Negocinho Aquele Potinho De Mel Que Eu Fiz Olha Está Aqui No Cair Embaixo Que Eu Não Consegui Ver Tá Ah Tá Você Guardou Gente Eu Usei Essa Branca Para Fazer Neve Uso Sim Solange Olha Aqui O que Eu Usei A Amarela Para Fazer O Mel Desse Pote Está Vendo Essa É Amarela Então Eu Fiz Para Fazer Tipo Esse Mel Derretendo Caindo Do Pote Olha Como Dá Um Acalamento Legal Deixa Eu Mostrar Aqui Na Câmera Da Frente Ó Essa marrom Gente Dá para fazer Como se fosse Chocolate Sabe Quando o Chocolate Está Caindo Na Handicola Solange Tem O link Na descrição Do vídeo Essas Colas Todas Elas São Da Handicola O Elefantinho Tá Essa É A Marca Do Elefantinho Então Eu Já Usei Aqui A Branca Para Fazer A Neve Lá No Natal Na Árvore Esse Marrom Para Fazer Chocolate Ele É Perfeito E Esse Amarelo Eu Usei Para Fazer Aqui O Mel Desse Pote De Mel Que É Lá Da Abelhinha Esse Pote De Mel E Essas Colas Coloridas Gente Serve Para Colar Também Elas Colam Normalmente Tá Bom Elas Têm A Mesma Pigmentação Das Outras Então Dá Para Colar E Agora Eu Economizo Essas Para Fazer Detalhes Tem Também O Pacote De Uma Cor Só Aí Essa Aqui É A Vermelha Dá Para Fazer Gente Tipo Como Se Fosse Uma Calda De Cereja Uma Calda De Morango Então Tem Mas Tem Ela Também Nas Cores Quente Cola Eu Não Tenho Aqui Então Essas Aqui São As Colas Quentes Que Eu Uso É E Alguém Falou Aqui Como Reduzir O Molde Deixa Eu Mostrar Aqui Como Vou Espelhar Aqui A Minha Tela Tá Gente Ó Aqui É A Postila Aí Eu Quero Reduzir O Meu Molde Eu Vou Aqui Descer Lá Para O Molde Eu Até Ensino Tá Gente Ó Aqui No Início Da Postila Eu Enso Vocês A Reduzirem Ou Ampliar Mas Eu Desço Aqui Pro Modo Que Eu Quero Imprimir Reduzido Por Exemplo Eu Quero Imprimir Essa Bota Eu Quero Imprimir Essa Bota Reduzido Então Eu Vem aqui No Símbolo Da Impressora Tá Ó Vem aqui Na Página Que Eu Quero Reduzir Que É Essa Só Essa Que Pressiono Página Atual Que Essa Página Que Quero Reduzir Tá Vendo Aqui Onde Tem 100% Tá Vendo Ó Aqui Eu Coloco A Porcentagem Que Eu Quero Reduzir Pra Esse Molde Do Guaxinim Eu Reduzi Ele Pra 80% Tá Vendo Que Ele Já Reduziu E Aí Eu Só Imprimi Ok Você Vem Aqui Ó Escala Personalizada Aqui Tava 100 Eu Coloco 80% E Aí Eu Reduzo O Molde Do tamanho Que Eu Quiser Em Estender Deu Pra Entender Pessoal Ilma Tem Que Usar Uma Pistola Separada Pra Essas Colas Não Você Não Tem Que Ter Várias Pistolas Pra Essas Colas Mas Se Você Tiver É Bem Melhor Tá Eu Tenho Aqui Uma Velinha Ó Eu Tenho Essa Aqui Da Ramos E Brito Que Ela É Muito Boa Que Eu Tô Usando A Marrom Tá Então Eu deixei Essa Tá Com a Marrom E Essa Outra Aqui Que é da Rinde Cola Que é Muito Boa Tá Com a Amarela Que eu Apliquei Lá No potinho De mel Então Eu tenho Aqui Três Pistolas De cola Quente Então Eu deixo Eu deixo Uma Uma Cola Normal E Outras Duas Com Cola Uma Para Cola Nessa Tonalidade Mais Clara E Outra Na Tonalidade Mais Escura Mas Gente Não É Uma Regra Tá Você Não Tem Que Ter Várias Pistolas Ok Tá Certo E Lália Deixa eu Só explicar Aqui A A Pistola Que eu Vou Tirar Um Print Com Vocês Você Pode Ter Só Uma Pistola Só Que Você Precisa Por Exemplo Esquentar A Pistola Tirar O Bastão Que Tá Nela E Colocar O Colorido Aplica Usa Terminou De Usar Puxa De Novo A O Bastão Colorido Coloca Um Bastão Transparente Ou Que Você Estiver Usando Tá Bom Dá Para Usar Só Uma Pistola Se Você For Usar Mais De Uma Cor Como Uma Pistola Só Você Só Precisa Antes De A A Nova Cor Ficar Tirando A Primeira Cola Que Sai Que Ela Vai Sair Com A Cor Antiga Aí você Aperta Para Sair A Cor Antiga Até Sair A Cor Nova Tá Bom Dúvidas Print 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 Quero tirar Print Deixa eu tirar Aqui Esse banner Meio Teu Tira Tira o comentário Teu Por favor Ae Teu Obrigado Tira Print Ae Tiraram Meire O tamanho O tamanho O tamanho das peças Está lá No molde Tá bom Eu não vou saber De cabeça Agora O tamanho De todas Elas Mas lá No molde Tem tamanho Sugestão De preço E lista De materiais Tudinho lá Tá bom Solange Da abelhinha Eu vou falar amanhã Na última aula Da apostila Nova Do curso Novo Ainda não vou falar Porque ainda É segredo de estado Tá bom Gente Eu tô ficando sem voz Já amanhã Eu dou aula Vou encerrar a live Pra descansar Minha voz Um beijo Muito obrigado A todas vocês Pra quem deu O like Quem não deu Ainda vai lá E dá o like Tá bom Beijos E até a próxima aula Gente Obrigado Tchau